O Aldo Barçanelli e também a Dona Lucie Barçanelli, ela que é a esposa do seu Aldo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem. Que bom. Estou diante de duas pessoas que deram início a uma empresa constituída hoje na nossa cidade, que é a Job Química, né? Isso. Quem vê hoje a Job Química, hoje bem estabilizada, produzindo, abastecendo na cidade com bastantes produtos de limpeza, com bastantes produtos da área química, não sabe como foi o início, né? O início também não deve ter sido muito fácil, né? Não, não. Pelo que o senhor me confidenciava, a Job começou no dia 12 de outubro de 1988, fazendo praticamente 30 anos, três décadas de trabalho. Isso. Como foi o começo do seu ano? O começo foi muito difícil, né? Uma parte financeira que não tinha, né? Eu estava por ali porque tinha que produzir. E ali começou a vender na rua, de casa em casa, o produto. E vender num vidrinho, mostrando a amostra, depois a gente entregava. E a entrega era em litro de vidro. De vidro. Depois foi que a lei exporibiu aquilo lá, né? Aí passou no plástico. Aí a situação deu para começar em plástico também. E continuamos, vamos lutando até hoje, tudo batido na mão, enchido na caneca e na torneirinha. E hoje, graças a Deus, não. Hoje tem maquinário, tem coisa mais suficiente para trabalhar, né? No começo, o senhor pegava uma cesta e saía o senhor expor. E um vidrinho na cesta. E os vidrinhos de amostra. E amostra. Para mostrar o produto. Isso. E a esposa acompanhando. Acompanhando. Como é que foi, senhora? Esse trabalho aí? Foi difícil. É. Foi difícil, muito sol quente, né? Nossa, todas as casas chegavam, destampavam, davam vidrinho para cheirar. E aí, eu precisava ter uma paciência para fazer essas coisas. E as mulheres são bem exigentes, né? Óbvio. Elas davam atenção mesmo. É, né? Muito bom. Quer adquirir, mas quer ver o produto, quer servir, quer ver. Às vezes, nós até esfregávamos no chão com a vassoura para ver se limpava. Se não, não pegava, não. Que coisa. Era assim. E agora, hoje, está para tudo que diz que está. Quer dizer, saiu a pé fazendo o serviço. É. Depois comprou um... Uma charretinha também. Uma charretinha. Aí que é a charretinha. É. Aí é intrigante. Aí. Olha. Eu acho que a identificação, uma casa, ela tem que sair da base, né? É, da base. E vocês tiveram uma base muito boa nesse sentido, né? Sim. Porque foi muito sofrido, quer dizer, muito valorizado, né? E não nos animava com as coisas, não. Tinha tocando para frente. E ali que pensava em parar, porque era pouco e muito sacrifício. Mas nós tocavamos para frente. E o filho do senhor formou em química em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto. José Olimpio Barçanelli. Da qual o nome da empresa é o nome dele? Job. É. Job, o J de José. Isso. O de Olimpio. E B de Barçanelli. Forma Job Química. Isso. Porque trabalha com produtos químicos, né? E ele se formou e colocou em ação esse trabalho aí. Foi. E vocês pegaram de uma empresa também que estava quebrada praticamente em Ribeirão Preto. É, para dizer que quebrada, né? Aí vocês deram início através desse projeto. Isso aí. E aí, depois de formar o químico, o outro deu uma explicaçãozinha e começou a lutar lá em Minas, né? Vocês começaram em Minas Gerais? Começamos lá. E lá vocês tiveram também uma fábrica de bebida em Gerais? Gerais, 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 Guaquim Pinho, Cunhaque, Fernete, Tupicola, Cordeu Abacaxi. Vai com diversos produtos lá também. Mas antes de trabalhar com o desinfetante? É. Não. Vinha o desinfetante e começamos um pouquinho, um pouquinho a nada com isso aí, né? É. Aí lá não deu certo, fechou, aí viemos para cá. Começamos fazer um pouquinho aqui também. Aqui no Paulo Insta 2. Aí só o produto de limpeza, né? Bebida não tem a mais, não. E hoje está estabilizado no estado, em várias cidades, né? Ah, tem. Está dando bastante emprego para as pessoas, né? E fácil não é, né? Porque é uma condição hoje muito de compareça. Quase para aquele que não entende que agora está feito, acha que é fácil, mas não foi. Muito lutado, né? E o senhor está com 80 anos? O senhor é esposo ou com 80? Eu com 80 anos hoje. E de muita luta, de muito trabalho, né? Até hoje eu estou ainda. E o senhor ainda continua na empresa, ainda? Continuo. Apesar de o senhor não ter mais participação dentro da empresa, a não ser de trabalho, né? É. Só de trabalho. Isso é interessante, né? É. E o senhor veio da Tabarana? Vim da Tabarana. Trabalhando em roça, quer dizer, sempre trabalhando de sol a sol? Meu pai tinha um citinho ali na Tabarana, que é onde a igreja é na Serra das Graças hoje, né? Daí vendeu, minha mãe faleceu, vendeu e aí repartiu aquele tempo lá, não valeu nada, né? É. Ninguém aproveitou em nada aquilo lá. Aí veio para a cidade? Aí veio para a cidade. Começou em Montalto primeiro? Começou lá em Minas, para ir para Montalto. Ah, estou para Minas já direto. Que cidade de Minas o senhor começou para a Maraná? Itamugi. Itamugi, lá o senhor foi para uma empresa de refrigerante, que o senhor confidenciava, né? E essas pessoas passaram nesse local e tinham dívidas, o senhor não tinha conhecimento. É. Começou a produzir, o senhor falou que tinha muitos empregados, né? Isso, é. E depois, na hora que o governo veio, os ciscais, vocês não tinham conhecimento, automaticamente decretou a falência da empresa, porque eles tiverem que pagar essas empresas, né? E vocês pagaram religiosamente os empregados. Ah, meu Deus. Ficou a nada, né? Nada, nada, nada. Não sobrou nada. E aí teve que começar tudo de novo, Montalto? Sobre, não. Quer dizer, voltou com a origem? Voltou com a origem, sim. Voltou com a origem trabalhar e batalhar e continuou batalhando até hoje, né? Até hoje. E com bastante disposição ainda, né? Graças a Deus. Oitenta anos de vida, resumindo com muito trabalho. Muito trabalho. Muito esforço. E o senhor ainda tem essa disposição ainda de trabalhar, né? Tem. Graças a Deus, tem. Que bom, que legal. Parabéns por tudo que vocês já fizeram, pelo trabalho, pela necessidade, honrando o nome Barçanera na cidade, que é um homem muito forte na cidade, de trabalho, de bastante desenvolvimento, né? A família Barçanera é uma família tradicional na cidade, tá? Desejo pra vocês muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida aí, pra continuar produzindo ainda, continuar honrando o nome da cidade. E concordando, melhorar mais ainda. Tudo bom. Então, pra frente. Falei com a dona Lucy Leire Barçanera e o senhor Aldo Barçanera. Tudo bom pra vocês. Obrigado. Obrigado.